Quantos jovens a gente vê que eles se sentem fracos? Se sentem fracos. Aliás, não é só jovem, quem não se sente fraco? Porque assim, o jovem se sente fraco, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, tem uma palavra específica para os jovens com uma promessa de afirmação de que o jovem é forte. Qual é? Diz assim, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceis o maligno. Então assim, quando a gente alimenta a palavra de Deus dentro de nós, é isso aqui que acontece, você é forte, você já venceu o problema, o diabo, enquanto o jovem está ali alimentando aquela fraqueza, se dobrando diante daquele problema, ele não consegue enxergar essa força que Deus já falou que ele tem. E é isso que é a diferença. Por isso que a fé, gente, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Eu não sei quem é você que está assistindo esse podcast hoje. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei da sua vida, não sei nada. Mas olha, eu te digo uma coisa, coloca em prática uma coisa que a gente vai te ensinar aqui hoje. Você pode estar se sentindo, você pode olhar para a sua vida e você desanimar, e você está triste, você está se sentindo fraco, sem forças, os pensamentos que vêm na sua cabeça, pensamento só ruim, só coisa ruim, e aquilo te enfraquece. Então você se vê fraco. Faz o seguinte, porque essa fraqueza é um sentimento que você está tendo. É um sentimento. Mas a palavra de Deus diz assim, e diga o fraco, o quê? Eu sou forte. Então, é assim, você está se sentindo fraco, mas você é para você falar assim, ele ensina para você e para mim. Diz que você é forte. E você vai começar, quando você ficar desanimado, quando você ficar triste, se você está assim agora, fala aí, eu sou forte. Fala aí. Eu sou forte. E repita. E vai falando, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. E você vai ver que instantaneamente, aquela fraqueza que você estava sentindo, ela vai sair. Aí daqui a pouco, vai começar a vir de novo. E você vai dizer, eu sou forte. Você tem que lembrar disso. Você tem que viver. Isso é fé. É você crer mais na palavra de Deus, o que ele ensina, na palavra dele, é você crer mais na palavra do que no que você sente. E aqui entre nós, né gente, não é fácil. Porque o sentimento está ali, o sentimento está dentro de você. É muito mais fácil você se entregar para o que você sente, do que você resistir ao sentimento. É muito mais fácil você acreditar naquelas coisas que vêm na sua mente, nos pensamentos, do que você lembrar da palavra e você ir contra. Mas quando você vive essa fé, que é o presente que ele nos deixou, que é a palavra dele, e você crer mais na palavra do que no que você sente, você vai ver resultados dessa fé.